Olá meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mais um vídeo chegando no canal Gente, hoje nós saímos, vamos aí dar uma volta, aí meu esposo vai levar nós, nós não sabemos nem onde vamos Mas eu já vou ir compartilhando aí com vocês o caminho que vamos percorrer, pessoal A minha netinha tá ali, senta aí, bebê Oi Ela veio junto com nós, gente Entra de mim, do vídeo Vocês lembram dessa menininha aqui do vídeo? Tá, então agora eu vou virar a câmera e aí eu vou estar gravando aí um pedacinho dessa cidade maravilhosa também que é Limeira, gente Gente, ó, já estamos num outro bairro aqui, do bairro onde eu moro, onde a minha filha mora, né? Eu estou aqui a passeio, olha como tá esse céu, gente, que lindo, maravilhoso Aí minha esposa passa aqui no posto, né? A gente vai passecer e depois eu vou estar gravando aí pra vocês Onde nós vamos, que nós não tá sabendo ainda onde a gente vai A gente vai pescar É, pelo jeito nós vamos aí onde tem água, gente, porque o maridão aqui gosta de água Você já viu, né? Ele gosta de pescar, então eles querem Ele gosta muito de pescar Ele quer ver um lugar que tem água E também E também Onde que tem muitos peixes É, onde tem muitos peixes aí pra ele pescar E é isso, pessoal Vou estar mostrando aí pra vocês Daqui a pouco eu volto aí, tá bom? Pessoal, vou mostrar um pouquinho dessa cidade aqui pra vocês Aqui temos um mercadão grande, gente, que é o Sempre Vale aí Tem vários nesse mercado nessa cidade Olha o trânsito aqui, vou mostrar um pouco do trânsito aqui também, né? Que é diferente aí da cidade que eu moro, que é Itapura, né? Que é o trânsito aí mais calmo E aqui, gente, é o trânsito aí já Tá mostrando aí pra vocês O bom daqui, gente, que tem o semáforo, né? Tem aí o semáforo e é muito bom E também faz um monte de... Que céu, gente! Um monte de gente pedindo se alguém quer comprar algumas coisas É, oi, que é bonito Pra comprar comida Fala oi, amor Oi, amor Não é oi, amor, não É oi, pessoal É oi, pessoal Você que falou, falou Ali, gente, é o posto de gasolina ali também Olha que céu é esse, pessoal Olha o nosso seco de bala aí, gente O seco de bala aí, vai do Neneio Olha, gente, já tá cheio de gente Fazendo compras Ali, ó Olha o trânsito Tem? Aqui o que mais tem é trânsito, gente Olha, já tá jogando em alto Aqui a pessoa vai tudo lá pro centro, né? Lá, ó Os carros Eu não sei Olha Aqui tem esse Aqui tem esse Tem um desenho Tá de tudo Tem um desenho beijão noel, você bem nossa mãe já está ali já, tirando esse pinho também ainda passemos ainda lá no, da Bruna olha que árvore linda, olha que árvore linda, roxa, bebi você vai falar assim, nossa eu vi uma árvore assim também eu vou falar isso eu não sei, eu vou falar isso eu vou falar isso eu vou falar isso Se inscreva no canal. 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 Gente do céu. O que é isso. Se inscreva no canal. 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 You and ready to camp. se inscreva no canal. Gente, olha o tamanho desse peixe. Vou colocar vocês dentro. Olha o peixe. Não fiz isso não, né, gente? É isso. Gente, olha onde a diretinha tá. Aqui tem vários passadinhos, plantas, água. Chegou mais pessoas pra pescar, gente. Isso eu não mato também. Fazendo a limpeza, gente. Que legal, tem várias pessoas fazendo a limpeza do mato. Lá na frente também tem um homem lá limpando. E é isso, pessoal. Ó o aquário, gente. Aqui teve uma época que tava cheio de peixe. Agora por causa da pandemia, né? Acabaram tirando, né? Tô sem peixe aqui. Lá dentro, gente, é um tipo de restaurante, ó. Mas por enquanto também tá fechado. Então pode ser chato. A casa, o maridão tá indo embora. Tá tudo contente pro peixe dele, que tá aqui, ó. A gente pescou o peixe. Vou até brincar pra aquele peixe. Ai, tá chovendo aqui. Tá chovendo. Ai, corre, a chuva. É nada, é ali, ó. Tá guardando as plantas. Eu vou passar por aqui, porque eu não tô afim de me molhar. Olha, o regador. É, o regador. Gente, olha aí o sol como está. E sol quente. Olha, pessoal. Plantinha. Ai, aqui também tem. É. Olha, tem também. O carro moeu tudo, o carro do vovô. Pessoal, estamos indo pra casa. E isso foi o nosso, a tarde aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte também. Se inscreve no nosso canal aí. Vem fazer parte, porque vai ter bastante vídeos legais aí, gente. No nosso canal. É isso aí, pessoal. Um beijo grande pra vocês. Fique um beijo e até o próximo vídeo. E acompanha aí a nossa trajetória até em casa. Tchau. 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 Tchau.